Olá meu amiguinho, olá minha amiguinha, seja todos muito bem mais uma vez ao nosso canal Uedas e Curiosidades! É isso aí minha filhinha, e o que nós temos para hoje? Nós temos uma coisa muito bacana e super fofinha! Então vamos ao nosso vídeo e do nosso canal Uedas e Curiosidades! Vamos ao vídeo! Vamos lá! Olá meu amigo, olá minha amiguinha, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso vídeo! Primeiro eu quero agradecer a Deus por tudo em nossas vidas, tá pessoal? E depois agradecer a cada um de vocês, meus amiguinhos! E pedir a você que assista esse vídeo até o final pessoal, deixe seu like e você que ainda não é inscrito, aqui embaixo do nosso vídeo tem uma barrinha vermelha com o nome inscreva-se, já aperte lá meu amigo, e passa a fazer parte dos amiguinhos de Moedas e Curiosidades! É isso aí meu amiguinho, hoje eu estou trazendo para vocês a moedinha do mascote Tom, tá pessoal? É a moedinha do mascote para a Olimpíada Tom, pessoal! Deixa eu diminuir aqui o brilho, pessoal! Isso! A moedinha do mascote Tom, pessoal! Essa moedinha é do mascote para a Olimpíada Tom! Você aí, pessoal, já pegou muitas vezes essa moedinha de um real, de um real aqui, ó pessoal! Você já imaginou que essa moedinha trazia em seu verso um mascote Tom, o gatinho Tom? Já, pessoal? Acredito que você nunca imaginou, pessoal! Pois é, pessoal, essa moeda é uma moeda muito bonita, tá Rio 2016, foi em comemoração às Olimpíadas do Rio 2016, pessoal! E desta vez, ela trouxe aqui no seu núcleo, pessoal, a imagem do gato Tom, é o gato para a Olimpíada, pessoal! É uma moeda bem bacana, acredito que você nunca tinha parado para pegar a sua moedinha de um real e olhar que ela trazia esta raridade que é o nosso gato para a Olimpíada Tom, meu amiguinho! É isso aí, pessoal! É uma moeda de um real, pessoal! No seu verso aqui, ó, ela traz o seu valor de face, um real! Aqui o nome real, pessoal! 2016 é sua data de cunhagem! Aqui embaixo nós temos as cinco estrelas da constelação, pessoal! Essas cinco estrelas aqui, elas são as estrelas da constelação! Essa parte aqui no meio, pessoal, é aquela parte do globo da bandeira brasileira, onde tem o nome Ordem e Progresso, porém aqui não temos o Ordem e Progresso, temos só o desenho, pessoal! O núcleo da nossa moeda de um real apresenta o globo da bandeira brasileira! Aqui tem as estrelas da constelação, que são cinco, uma, duas, três, quatro, cinco! Aqui é aquela partezinha que vem em branco, com o nome Ordem e Progresso, porém aqui não temos a Ordem e Progresso, né, pessoal? Aqui tem uns dezinhos e uns um risco marajoara, tá, pessoal? Na sua, no seu anel. O núcleo dessa moeda é de aço, pessoal! E as suas bordas aqui, ó, o seu anel é de aço revestido de bronze, por isso essa cozinha dela aqui, ó, amarelada! As suas bordas são lisas, são serrilhadas, pessoal! As bordas serrilhadas, deixa eu dar um zoom aqui mais pra vocês aí, pessoal! As bordas dessa moeda, deixa eu dar aqui, melhorar aqui, pessoal! Ó, essa moeda aqui, você pode ver, elas são bordas lisas e serrilhadas, tá, pessoal? Uma partezinha serrilhada e uma partezinha lisa! Serrilhadazinha assim, ó, tem umas listrinhas e outra partezinha aqui no meio não tem nada, tá, pessoal? Então, ela é intermitente, é lisa com serrilhada, tá, pessoal? E aqui no seu anverso, o que é que nós temos? Olha, pessoal, o nosso mascote Tom! Olha, o gatinho para a Olimpíada das Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016! Aqui nós temos o símbolo das Olimpíadas, tá, pessoal? Aqui ao lado, ó! Aqui nós temos o ano 2016! Aqui nós temos o nome Brasil! E aqui, pessoal, nós temos o nosso mascote Tom! Olha que maravilha! Olha que maravilha de moeda! Alguma vez você já pegou uma moeda dessa de um real e parou pra olhar que ela tinha um mascote, o gatinho Tom? Não, né, amiguinho? Pois é, amigo, a moeda brasileira também é cultura! Trazemos aqui, ó, a moedinha de um real para a Olimpíadas 2016 do mascote Tom, pessoal! É uma moedinha bem bacana, como eu já mostrei, né? O valor de face, tudo bonitinho pra vocês, pessoal! Agora nós vamos ao catálogo, tá, pessoal? Tá mostrando aqui pra vocês... Deixa eu diminuir aqui, pessoal! Tá mostrando aqui pra vocês, ó! Esta é a nossa moedinha! Aqui a moedinha de um real! E, pessoal, aqui o gato Tom, que é o nosso mascote! Um real do mascote Tom, pessoal! Essa belezura aqui de moeda de um real, pessoal! E o bacana é que ela ainda está em circulação! Pois é, um real normal, pessoal! Como eu já havia falado pra vocês, o núcleo dela é de aço! E o anel que é essa parte aqui, pessoal? O anel da moeda é essa parte aqui, ó! Que circula o núcleo! Isto aqui é o anel da moeda! Tá, pessoal? E o anel dela... O anel é de aço revestido de bronze! Tem bordas serrilhadas intercaladas com lisa! Tá, como eu já disse pra vocês, ela tem uma parte serrilhada e uma parte lisa! Então, ela é intercalada com lisa! Serrilhada intercalada com lisa! O reverso dela é reverso moeda, pessoal! Essa moedinha aqui, ela pesa 7 gramas, tá? O diâmetro dela é de 27,0 milímetro! A espessura dela é de 1,95, pessoal! E o ano de cunhagem dessa belezura aqui foi 2016, como eu já disse! E naquele ano, pessoal, de 2016, tá? Foram cunhadas 19.984.500 moedas! É isso aí, pessoal! Foi bastante moeda do nosso mascote Tom! Quero também dizer pra vocês que existem duas modalidades! Existe o gato Vinícius, né? O mascote Vinícius, que é o gatinho normal e o mascote Tom! Que é esse nosso gatinho que eu mostrei hoje! É para a Olimpíada, tá, pessoal? MBC, essa moeda vale 4 reais, pessoal! Suberba, ela vale 7 reais! Flor de cunho, ela vale 17! Que é MBC? MBC é uma moeda mais usada, pessoal! Uma moeda um pouco mais velha, tá? Mais velha do que essa minha aqui, ó! É uma MBC! Uma moeda bastante usada, que você já pegou muito! Então, ela vai estar sendo notificada nessa parte aqui de MBC! E com uma moeda soberba, é praticamente quase igual essa minha, ó! Ainda com brilho, uma moeda muito bonita, pessoal! Esta moeda é MBC, ela vale 7 reais, pessoal! Se ela for flor de cunho, é uma moeda que a gente nunca pegou nela com as mãos! Porque nossas mãos soltam uma gordura! E isso faz com que a moeda fique feia, cheia de crouxas e até com zinabre, tá, pessoal? Então, a flor de cunho, ela não pode ser tocada pelas mãos! Simplesmente pegada com pinça ou luvas! A gente compra o sachê no banco e lá é colocado dentro do chassêzinho com uma pinça e a pessoa só pode pegar calçado com as mãos por uma luva! Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado! Este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal! Aguardo vocês! Até o próximo! Eu muito obrigada! Forte abraço a todos! Fui, amiguinhos!